Aqui no MTTV você já viu vários casos de pessoas que são exemplos para todos nós e como podemos ajudar o próximo, né? Mas e quando esse exemplo vem de uma criança? Com vocês o Luiz Guilherme de 9 anos. O que você estava fazendo aos 6 anos de idade? Brincando, subindo em árvores, aprendendo algum jogo. Há são tantas possibilidades, mas o Luiz Guilherme foi além disso. Mãe, também eu quero cortar meu cabelo para dar uma situação de câncer. Agora o Luiz está com 9 anos. A mãe dele é quem ajuda o menino a cuidar dos cachos. Quando ele nasceu quase não tinha cabelo, era bem carequinha. Olha só a foto, quanta diferença! Tenho muito orgulho dele porque ele é muito especial para o presente de Deus. O que a família não sabia é que ia ter que aguentar tanta opinião de quem não conhecia a história. Até a Nara quis dar pitaco no visual do menino. Luiz Guilherme, você não é menina, você tem que cortar o cabelo. E aí ele ficou pensando, e tia, é porque eu estou deixando meu cabelo crescer, porque eu quero doar para o hospital do câncer, as crianças lá não precisam. Os amigos apoiaram. Ah, achei interessante, né? Porque é uma boa parte dele que ele fez doar para o próximo. Mas daí, a fazer o mesmo é mais complicado. Você teria coragem de fazer isso? Teria. Se o meu cabelo fosse igual o dele, eu tinha certeza. A Rosilda não se cabe de tanto orgulho. As pessoas se apegam muito aos seus bens, né? A unha, cabelo, brinquedo. Então, assim, o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas se apegam com qualquer coisa. E graças a Deus, meu filho, ele está liberto dessas coisas, né? Ele não se apega em nada. Depois de três anos de espera, o dia da doação já tem data marcada para acontecer, viu? Vai ser em outubro, mais especificamente, no dia 31. E depois disso, ainda tem mais, porque o Luiz Guilherme não vai parar por aí. Depois de cortar o cabelo, ele vai deixar crescer de novo. Porque vai deixar as crianças mais felizes. Uma criança de nove anos de idade ter tomado essa atitude é interessante, entendeu? Porque hoje em dia, uma criança de nove anos, para ter esse pensamento que ele tem, é meio complicado. Claro que até chegar à vida adulta, as crianças têm muito que aprender, amadurecer. Mas isso não quer dizer que não tenham nada a ensinar para a gente. Hoje em dia, as pessoas, a maioria, estão muito egoístas. Não pensam no próximo e a atitude do Luiz é uma atitude, assim, muito... É privilegiada até para ele de ter essa atitude, sair do coraçãozinho dele. O amor de Jesus pode ser tudo melhor. E você acha que esse é o seu melhor? Não. Lindo, Luiz Guilherme. Gente, lindo exemplo para encerrar o jornal de hoje, né? Doar é muito legal, mas olha, a confecção de perucas é cara, viu? Em média, 20 unidades chegam a custar até 7 mil reais. Aí as entidades dependem da doação de empresas e da colaboração da comunidade para realizar o trabalho. Atualmente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop recebe essas doações de cabelo e mantém esse banco de perucas. Então, quem quiser fazer a doação, pode enviar para esse endereço que vai aparecer na sua tela. Olha, Rua dos Buritis, número 556, Jardim Paraíso, em Sinop. E para saber mais detalhes sobre a doação, é só ligar para o telefone 6699277292. Você empresário ou pessoa comum pode ligar para fazer a sua doação.